Era uma vez um homem chamado Paulo, que enfrentava tempos difíceis como desempregado. Sua vida parecia desprovida de perspectivas, mas dentro dele a chama da determinação queimava intensamente. Paulo, em busca de uma oportunidade, aceita um trabalho como ajudante de técnico em ar-condicionado. Ele começa no nível mais básico, carregando ferramentas e observando atentamente os técnicos mais experientes. Mesmo nas tarefas mais simples, Paulo se empenha ao máximo. A cada dia, Paulo se dedica a aprender. Ele absorve o conhecimento como uma esponja e faz perguntas incessantes. Seus colegas de trabalho reconhecem sua paixão e começam a ensiná-lo, percebendo que tem um talento promissor em suas mãos. Paulo, percebendo que os técnicos faturavam uma boa grana, ele se apaixona por climatização e decide então ir além e se tornar um técnico profissional. Fez um curso e manteve o aprendizado constante. Paulo se torna um técnico competente, por direito próprio. Ele não apenas conserta máquinas de ar-condicionados, mas também entende o conforto e a importância do seu trabalho para as pessoas. Paulo não para por aí. Ele decide que quer mais do que ser apenas um técnico. Com economias meticulosamente guardadas e uma visão clara, ele funda sua própria empresa de climatização. Os primeiros anos são desafiadores, mas Paulo enfrenta cada obstáculo com coragem. A empresa de Paulo cresce e prospera. Ele se torna um empresário de sucesso com uma equipe dedicada a seu lado. Sua história de superação e determinação inspira não apenas seus funcionários, mas também outros que enfrentam dificuldades semelhantes. A jornada de Paulo é um testemunho da capacidade humana de superar adversidades e transformar sonhos em realidade. Ele passou de desempregado a um empresário de sucesso, não apenas construindo uma carreira, mas também inspirando outros a acreditarem em si mesmos e perseguirem seus próprios sonhos. A história de Paulo nos lembra que com determinação, paixão e trabalho árduo podemos alcançar grandes alturas na vida.